Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O tema de nossa teleconferência de hoje é a oferta dos serviços de proteção social básica executados por equipes volantes no âmbito do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. Bom dia aos nossos telespectadores que nos acompanham em todo o Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem o grande desafio de coordenar as ações interministeriais do Plano Brasil Sem Miséria, mobilizando gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal. O objetivo do Plano Brasil Sem Miséria é elevar a renda e as condições de bem-estar da população. A política de assistência social tem um papel fundamental na consolidação do acesso aos direitos de cidadania da população, principalmente as famílias em situação de extrema pobreza. Nesse sentido, foi instituído o Plano Brasil Sem Miséria, que tem ações baseadas em três eixos, garantia de renda, inclusão produtiva e acesso a serviços públicos. Nessa perspectiva, os serviços executados pelas equipes volantes são fundamentais para viabilizar e facilitar o atendimento às famílias residentes em territórios de baixa densidade demográfica com espalhamento ou dispersão populacional, áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas, calhas de rios, assentamentos, entre outros. Nosso convidado no primeiro bloco é Fábio Moassab Bruni, coordenador-geral de apoio à execução de projetos e serviços do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo. Fábio, vamos começar dando um panorama geral da proteção social básica no país? Vamos. Bom dia, Lúcia. Bom dia, telespectadores. A proteção básica, ela foi instituída pela Política Nacional de Assistência Social em 2004 e logo referendada, confirmada na Norma Operacional Básica do SUAS de 2005. O Ministério começou a cofinanciar os municípios porque a ideia da proteção básica é que ela esteja em todos os municípios e, efetivamente, hoje a gente já tem o prazer de dizer que ela está, tanto em termos de serviços quanto em termos de transferências de renda. A tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, que define quais são os serviços efetivos da proteção básica, coloca três serviços. O primeiro deles, que é o nosso carro-chefe, que está presente em todos os municípios, é o serviço de proteção e atendimento integral às famílias, que é o serviço desenvolvido nos CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. Logo, a gente tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e o serviço de proteção básica no domicílio para pessoas com deficiência e pessoas idosas. E são várias ações no âmbito do PAIF. São várias ações. No PAIF, no CRAS, o beneficiário, qualquer pessoa pode acessar, é um direito de cidadania, o direito à proteção, e ele pode tanto pedir, solicitar o seu cadastramento ao cadastro único, que é o que garante o conhecimento do Estado brasileiro acerca da situação daquele usuário e o provimento de ações integradas, tanto de serviços quanto de transferência de renda, o Bolsa Família, para que aquele beneficiário acesse os seus direitos. Então, ele consegue ter um rol de serviços dentro dos CRAS por intermédio do PAIF. Bom, vocês tratam, no departamento de vocês, da proteção social básica. Existe um outro que trata da proteção social especializada, né? Exatamente. Que aí é mais voltada para outro tipo de público. Na proteção especial, tem uma vinculação mais forte aí com o sistema de garantia de direitos, os conselhos tutelares, Ministério Público, Poder Judiciário, porque justamente ela trata de casos mais graves, em que já há uma violação de direito, um risco de que algum membro daquela família seja afastado do seu convívio familiar. Então, a gente está falando do que a gente denominava antigamente de orfanatos, hoje são os nossos abrigos, os nossos serviços de acolhimento, a gente está falando de idosos acolhidos, estamos falando de meninos em serviço de medidas sócio-educativas em meio aberto. Então, é um outro rol de serviços para situações um pouco mais graves, em que já há uma violação de direitos e um risco de apartamento do convívio familiar. E o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, abarca tudo isso. Exatamente. Então, existem o CRAS, que é aquele serviço ali, no endereço fixo, e essas equipes volantes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa escolha do governo federal de também cofinanciar esse trabalho de equipes volantes. O que são, primeiro, essas equipes volantes? Perfeito. Olha, as equipes volantes, elas são, como eu disse, O CRAS é um equipamento que está territorializado, ele está muito próximo ali de onde vive a população, de onde se constitui aquele território vivo, que a comunidade tem um vínculo. No entanto, pela dimensão territorial do Brasil, pelas características do espaço, da relação espaço urbano e rural, foi necessário que o MDS instituísse, de fato, uma previsão que já se dava na tipificação nacional dos serviços sócios essenciais. Quando ela fala do PAIF, ela fala também de uma possibilidade de, em alguns casos, dependendo do diagnóstico sócio-territorial, o MDS cofinanciar uma equipe adicional ao CRAS, justamente para quê? Para que essa equipe, dada a grande dimensão daquele território, possa ir a campo e possa localizar beneficiários, usuários, que, eventualmente, não consigam acessar aquele serviço em virtude da grande extensão territorial. Então, era uma previsão... Isso faz parte da busca ativa? Faz parte da busca ativa, que é um eixo central do Plano Brasil Sem Miséria. O plano, ele trabalha naqueles três eixos que você mencionou anteriormente, e ele é integralmente estruturado, a espinha dorsal do Plano Brasil Sem Miséria, foi exatamente a rede de assistência social, em especial os CRAS, e, nessa estratégia, as equipes volantes tiveram um papel muito fundamental, porque elas operacionalizaram, de fato, o serviço, a ação da busca ativa, a ação de ir a campo, de ter uma atitude proativa do Estado, em busca de situações de vulnerabilidade que ainda não estivessem atendidas aí pelos suas e pelas outras políticas intersetoriais. Pessoas que ainda não estão cadastradas nos programas sociais do governo. Exato. Pessoas que vivem em comunidades isoladas, em comunidades ribeirinhas, quilombolas, em calhas de rio, localidades muito difíceis mesmo de acessar. Pois é, são 1.256 equipes volantes em todo o país, é isso? Exato. E como é que elas estão distribuídas no território nacional? Olha, as equipes volantes, elas estão. O Ministério tem um cálculo para dizer qual é o número de CRAS ideal por município. Então, a depender da quantidade de famílias que estão inscritas no Cadastro Único, existe um conceito de referenciamento. Então, a gente calcula qual o número de CRAS ideal para aquele município. Ah, são 5 CRAS. Para cada CRAS, qual é a área de abrangência que ele está envolvendo? Caso essa área de abrangência seja superior a 700 quilômetros quadrados, então o Ministério vai lá e cofinancia uma equipe adicional naquele CRAS. Hoje, onde estão localizados os maiores municípios brasileiros? Estão exatamente no Norte e no Nordeste. Então, em termos de quantitativo, o maior número de equipes volantes está no Nordeste, são 495 equipes volantes. E em termos percentuais, o maior número de equipes volantes está no Norte, abrangendo aí perto de 46% da totalidade dos municípios da região Norte. Bom, essas equipes volantes vão atrás das pessoas que, às vezes, nem conhecem os seus direitos. Mas quem está próximo a um CRAS, quem pode procurar um CRAS? E o que pode encontrar lá? Olha, o acesso ao CRAS, a gente entende que o CRAS é um direito de cidadania. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro pode ir até um CRAS e requerer os seus direitos em termos de benefícios e de serviço. E ele pode ir lá, tanto para cadastramento, como para atenção ao serviço. Então, às vezes, a família tem uma questão que ela não está se sentindo capaz de resolver. Ela não está se sentindo empoderada o suficiente. Ela não tem uma vinculação com aquele território. Então, por exemplo, famílias do Minha Casa Minha Vida, grandes conjuntos habitacionais de pessoas de diferentes origens que estão ali naquele novo conjunto habitacional. Essas famílias, elas têm que desenvolver um vínculo com aquele território. No CRAS, é feito um trabalho para que aquelas pessoas se sintam como comunidade e passem a cuidar daquilo como uma coletividade de fato. Então, o CRAS é este equipamento. Nossa convidada neste segundo bloco é Maria Helena de Souza Tavares, diretora substituta do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério. Bom dia, Maria Helena. Seja bem-vinda. Maria Helena, nós falávamos no primeiro bloco sobre as equipes volantes da assistência social, do serviço de proteção ofertado por equipes volantes. Existem também os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social Itinerantes. Eles são a mesma coisa? Bom dia, Adriana. Bom dia, Otéria. Eu gostaria de ressaltar que não são a mesma coisa. Na realidade, a equipe volante é a equipe que se desloca, que é aquela equipe, conforme o Fábio mencionou anteriormente, ela compõe o CRAS, a equipe do CRAS, e ela se desloca para atender a população daquelas regiões afastadas do núcleo ao redor do CRAS. Um CRAS itinerante, nós não temos ainda no Brasil, né? O que seria um CRAS itinerante? Em locais onde não pudesse ser instalado o equipamento físico, a estrutura física do CRAS, poderia ser feita através de embarcações de grande porte, e essas embarcações teriam todo o suporte de um CRAS físico, localizado no território. Essa embarcação, então, se deslocaria, mas era o CRAS. A equipe volante é a equipe que compõe um CRAS já estruturado e que vai se deslocar a ela, sim, para atendimento a essa população afastada da sede do CRAS. E qual a composição dessa equipe volante? A composição, ela foi definida pela NOB RH em 2006, e é constituída de dois técnicos de nível superior, sendo um assistente social, obrigatoriamente, e um psicólogo, preferencialmente. E dois técnicos de nível médio, que compõem essa equipe, que vai até aos locais, aos territórios, onde os serviços só assistenciais serão ofertados pela equipe. E que meios de transporte são usados para se chegar a esses locais? Essa é uma grande demanda que ainda existe, Lúcia, tendo em vista que são regiões bastante afastadas. No sentido de colaborar com a superação dessa dificuldade que os municípios ainda têm, a OMDS fez a proposta, em parceria com a Marinha Brasileira, de construir lanchas da assistência social. Então, essas lanchas servem para o transporte das equipes volantes no deslocamento nessas áreas ribeirinhas. Tem sido, isso se caracteriza como uma grande conquista da assistência social. Muitas vezes, o município preocupado com a sua responsabilidade pública de levar serviços até essa população ribeirinha, não tinha como fazê-lo, ou pagava aluguéis de altíssimo custo para deslocar muito esporadicamente essas equipes. Com as lanchas da assistência social, está sendo ofertado de forma continuada esse serviço. Portanto, as lanchas significam um avanço na consolidação do sistema único de assistência social. Só lembrando, essas equipes volantes, elas vão a lugares mais remotos, em que há comunidades tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas. Tem toda, e assentados, regiões onde existe deslocamento de população em decorrência de efeitos climáticos. Muitas vezes tem esse deslocamento. Uma população toda tem que ser deslocada para outra área, frente ao risco que houve em determinado momento naquele município. A caracterização dessa população traz um desafio também muito grande para a oferta dos serviços. Conforme falado, o principal serviço que o CRAS oferece é o serviço de proteção integral à família, o PAIF. Ao se deslocar para essas localidades, que tem essa característica, a equipe técnica tem que conhecer esse território, identificar quais são as demandas desse território, para que possa efetivar um trabalho qualificado, para que responda aquelas demandas. Portanto, não há uma exigência anterior, que é a exigência de conhecimento do território. Porque a equipe volante fica quanto tempo em cada lugar? Não tem um tempo certo? Não, não tem e depende do planejamento. Essa equipe, ao se deslocar, ela fez um planejamento anterior. Muitas vezes, no caso das localidades riveirinhas, e que o transporte é feito pelas lanchas, só de deslocamento chega mais de um dia. A gente tem depoimento, que para chegar a ofertar um serviço, são três dias de locomoção, de viagem. E como é que, Marielena, se organiza essa oferta dos serviços de proteção social básica, pelas equipes volantes, e que serviços são ofertados? É muito importante a gente dar um destaque de que essa equipe constitui a equipe do CRAS. Portanto, o coordenador do CRAS tem que fazer o planejamento com toda a sua equipe, visando o atendimento da totalidade do seu território. Porque o território atendido pela equipe volante constitui território do CRAS. Quando a gente diz que um CRAS tem equipe volante, não significa que aumentou o quantitativo da população que ele vai atender. Ao contrário, é a mesma. Só que essa população estava invisível. Ela estava não atendida em decorrência da distância e equipe. O volante vai, então, responder a essa necessidade. Portanto, é responsabilidade do coordenador do CRAS, ao pensar a totalidade de resposta de oferta à amplitude do seu território, faça um planejamento, e que o planejamento do trabalho da equipe volante está incluso com as demais áreas daquele território que o CRAS abange. Uma outra coisa que é fundamental é que a gestão municipal elabore, construa a vigilância sócio-assistencial daquele território. Porque o planejamento local, que é a equipe do CRAS, sobre a direção e coordenação do coordenador do CRAS, ela requer um conhecimento prévio de todas as demandas, de todos os indigadores daquele território mais amplo. Portanto, é responsabilidade do gestor municipal fazer esse mapeamento, para subsidiar as equipes de CRAS no planejamento, de forma a responder à verdadeira demanda. Então, quando essa equipe se desloca para o território, inicialmente, um elemento fundamental é fazer a busca ativa. O que é a busca ativa? A busca ativa, a partir daquele conhecimento prévio que a vigilância social forneceu, que a equipe do CRAS planejou, ela vai fazer a busca daquele conjunto de pessoas, daquele conjunto de famílias que estão em maior grau de vulnerabilidade. Esta vulnerabilidade, ela pode se dar através de dificuldades materiais, mas também numa dimensão subjetiva de relacionamentos, de interação na comunidade. Portanto, a resposta às demandas sociais vindas das famílias tem uma importância da inserção em programas de transferência de renda, com destaque o programa Bolsa Família e o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, mas também requer um olhar respeitoso para as questões subjetivas, as questões de demandas do território, porque uma família, ela é abanhada pela dinâmica sócio-territorial. As relações internas familiares decorrem também das relações mais amplas de um território. Portanto, pensar um trabalho com a família, um trabalho que visa a inserção cidadã, um trabalho que respeite a dignidade daquela família, significa um reconhecimento profundo da dinâmica sócio-territorial. Portanto, cada território desse vai trazer elementos culturais, sociais, econômicos, religiosos. Essa dinâmica, essa totalidade que permite a equipe planejar a demanda particular de cada família. E é até mais difícil, né, Maria Helena, porque quando você está fixo num CRAS, você já conhece aquela comunidade, aquela cultura local, né, você tem que se preparar muito mais para ir fazer um atendimento numa outra comunidade, né, para respeitar a cultura dessas pessoas. Sim, se você pensa, nós tivemos uma consultoria sobre a responsabilidade da consultora ID Cansado, que nos trouxe elementos muito importantes, inclusive a partir dos elementos, dos dados, do estudo e da reflexão que a ID nos trouxe, nós estamos organizando, né, umas orientações técnicas para o trabalho da equipe volante. O que que essa consultoria nos trouxe? Que a diversidade cultural é um elemento que requer desta equipe um conhecimento mais aprofundado. São dinâmicas dos povos indígenas que cada povo vai trazer uma especificidade, um povo não é igual ao outro, nem não traz demandas similares. A questão da população quilombola, que tem toda uma tradição cultural, que os mais velhos querem que os jovens deem continuidade a isso, e muitas vezes isso há conflitos. Os jovens às vezes querem sair, querem... Querem sair. Então são elementos profundos de marcas culturais que precisam ser elencados, compreendidos. Não dá para a gente pensar que uma política universal, como a política de assistência, não tem que olhar cuidadosamente para essas especificidades. Agora, como é que deve ser o espaço físico utilizado, né, por essas equipes volantes, para elas poderem realizar bem o seu trabalho? Olha, é necessário que esse espaço garanta acessibilidade, né, e garanta também o direito à privacidade. Portanto, quando são territórios, às vezes, muito atrasados, com uma estruturação, às vezes, sem muitos edifícios, sem muita construção, é necessário uma articulação com a rede sócio-assistencial, com a escola, com o posto de saúde, preferencialmente, com a entidade de ações comunitárias, para que seja garantindo um espaço físico para a oferta dos serviços. E quando não há esses espaços físicos? É um lugar que não tem uma escola, um posto de saúde, que é no meio, mais ou menos, assim... É necessário, às vezes, trabalhos grupais, ações comunitárias na própria praça, né, E o trabalho mais cuidadoso, mais individual, encontrar um espaço físico, que pode ser numa igreja, pode ser, mesmo numa tribo indígena, um espaço ali dentro da tribo, que garanta essa privacidade, que garanta, né, esse sigilo que o trato com as famílias, com os indivíduos, requer, né, o respeito a isso. Muitas vezes, tem famílias que não querem colocar suas questões de forma mais coletiva, que a gente trabalha com essa perspectiva coletiva, que ao trabalhar com o coletivo, aquilo que eu pensava que era apenas meu, eu identifico num conjunto ou outro de pessoas, e aí isso colabora com uma reflexão e identificar estratégias mais coletivas de resposta. Mas a gente tem que respeitar a singularidade, tem que respeitar a necessidade, né, de que algumas famílias precisam, né, desse espaço de privacidade. Marilena, vamos só reforçar, nós estamos falando sobre as equipes volantes da assistência social, vamos só reforçar quais são os serviços ofertados por essas equipes volantes. O principal serviço, como eu falei, é o PAIF, né, o Serviço de Atendimento Integral à Família, e tem como ponto de fundo o trabalho social com famílias. O trabalho social com famílias, a gente vem ao longo de 2014, debatendo nacionalmente como formas de qualificar esta oferta. foi realizado um ciclo de debates que contou, iniciou em fevereiro, muito mais para um alinhamento conceitual do que é o trabalho social com famílias. Nesse sentido, tivemos presença de docentes, acadêmicos, estudiosos de todo o Brasil, que foi realizado aqui em Brasília. Posteriormente, fizemos cinco encontros regionais, trabalhando com as equipes, com gestores, esse debate do trabalho social com famílias, e culminamos, encerramos agora, em novembro, com o Seminário Nacional, que trouxe uma série de indicativos qualificadores para esse trabalho social com famílias. Isso vai ter uma interface muito grande na oferta do PAIF, que o PAIF tem como pano de fundo essa perspectiva. Tem a filosofia do trabalho social com famílias. Esse trabalho de forma a permitir a garantia de direitos socioassistenciais, a garantia de direitos cidadãos, a garantia de uma relação horizontal entre a oferta, entre a equipe que oferta e a população atendida. Entendendo que o PAIF tem que trabalhar na construção, na colaboração da autonomia e do protagonismo nessas famílias. Diante disso, essa relação tem que ser horizontalizada. Compreender que essa família tem uma história, essa família tem uma relação comunitária, essa família traduz, muitas vezes, desabores do próprio território, iniquidades desse território. Portanto, pensar o trabalho com família nessa perspectiva emancipatória, de protagonismo, de autonomia, significa aprofundar esse conhecimento. Outra oferta significativa que as equipes volantes ofertam é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que vai ter uma perspectiva de valorizar questões de segmentos etários, crianças e adolescentes, idosos, adultos, no sentido de organizar um trabalho que complemente as ações do PAIF. Muitas vezes, no atendimento a uma família, é identificado que o adolescente daquela família precisa de uma atenção mais voltada para ele. E aí, em caminhas para inserção no serviço de convivência, que vai ter uma perspectiva lúdica, uma perspectiva de reflexão relacionada àquele segmento etário. E também numa perspectiva de coordenar relações etárias. Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, com o seu reordenamento e a sua qualificação, ele também permite trabalhos em que os segmentos etários estejam juntos, numa perspectiva de trazer para aquela comunidade, para aquele núcleo familiar, a prevalência dos vínculos, a ampliação desses vínculos. E, muitas vezes, são identificadas demandas que requerem a articulação com outras políticas setoriais. Portanto, esse papel que a equipe tem também... Aí, pega Ministério da Saúde, Ministério da Educação, qualquer coisa. Se tiverem usuários, por exemplo, de drogas, são encaminhados para... Isso. Reconhecer essas demandas exige esse papel articulador das equipes. Portanto, aquilo que eu falei anterior do planejamento lá no CRAS, precisa desse subsídio, desse reconhecimento, para pensar esse processo de articulação nessas localidades mais afastadas, que são as localidades para onde as equipes de volante se voltam. E também uma articulação muito profunda entre a proteção básica e a proteção especial. Nessa discussão e nesse longo ano de reflexão sobre o trabalho social com famílias, nós identificamos cada vez mais a pertinência da articulação da proteção básica, a proteção especial. Por quê? A família é do território. A família vive situações daquele território. Portanto, se essas duas dimensões dos SUAS não tiverem articuladas, vai haver uma fragmentação na oferta dos serviços. portanto, quando a equipe volante identifica situações de violação de direitos, ela já tem previamente uma articulação com a proteção especial. Então, não é um encaminhamento frio, né? É um encaminhamento que já tem uma responsabilidade conjunta. Porque a proteção especial, ela lida com várias coisas, né? Com abuso sexual, com maus tratos, população em situação de rua, várias situações. E, às vezes, isso está dentro do seio familiar, né? Do seio familiar. E é muito passivo, é mais passivo de ser identificado pela equipe da proteção básica, pela equipe volante. Que, ao trato, ao acompanhamento dessas famílias que apresentam maior vulnerabilidade no território, identificam isso e encaminham para essa articulação. Além de demandar, né, um processo também de articulação com as demais políticas, conforme você falou, da educação e, principalmente, da saúde, que requer, num plano mais amplo para o território, esse diálogo com essas políticas. Para que o conjunto de ofertas públicas, responsabilidades estatais, ocorra de forma mais qualificada, né? Embora cada política tenha a sua distinção, mas, sem esse diálogo, há uma fragilização na superação de vulnerabilidades. Bom, você falou aí de vários aspectos importantes para o trabalho, esse trabalho junto com essas famílias desses territórios atendidos pelas equipes volantes, né? Que outros aspectos são relevantes? Até porque não tem a continuidade que tem o trabalho fixo no CRAS, né? Certamente. A perspectiva é de cada vez mais a gente construa possibilidades de um processo mais contínuo. Mas, como a gente sabe, o deslocamento, muitas vezes, em áreas que não são fluviais, que fluviais a gente responde com as lanchas, né? Preciso de carro de tração, isso ainda não foi uma conquista. Então, existem muitas demandas ainda a serem respondidas. E um outro aspecto relevante é que a gente possa trazer essa equipe como a equipe constitutiva do CRAS. Não pode ser separada, né? E um elemento significativo também, Lúcia, é que muitas vezes o plano de trabalho serve intercorrências. Por exemplo, um carro para atender todo o CRAS. Muitas vezes, essa responsabilidade que a equipe volante tem de deixar planejado o seu retorno, não consegue ser efetivado. Portanto, a responsabilidade dessa equipe dá um retorno para essa população. Porque não existe trabalho social com famílias sem o vínculo entre a equipe e a população que é atendida. Portanto, esse vínculo pressupõe um respeito aos acordos. Seu planejo que retorna em tantas semanas, ou no próximo mês, ou quinzenalmente, cada CRAS vai estruturar essa oferta a partir das suas condições. Se não retornar, a confiança se quebra, né? Então, se não retornar por qualquer imprevisto, muitas vezes, chuvas não permitem deslocamento do carro. Há que se dar um retorno. Há que se ter uma forma de informar. Principalmente porque tem muitas lideranças comunitárias que acessam com mais facilidade o núcleo da cidade. Portanto, tem internet. O internet nem sempre, porque é muito afastado, isso consegue. Mas os líderes têm uma forma de se comunicar com o núcleo da cidade, né? Então, é responsabilidade dessa equipe dar esse retorno para que a população mantenha essa confiança, que sem essa confiabilidade, o trabalho não flui, o trabalho não atinge seus objetivos, que é a garantia de direito, que é o respeito. Portanto, é fundamental isso. E é possível o município constituir uma equipe volante, mesmo que não receba recursos do Ministério, do MDS? Certamente. Porque na construção do sistema único de assistência, há uma relação de responsabilidade com todos os entes da federação. Tanto o governo federal, como os governos estaduais e municipais. O confinanciamento do governo federal atinge uma gama de municípios, conforme o Fábio falou no primeiro bloco. Mas é importante que os estados e os municípios também assumam a sua responsabilidade. Muitas vezes, pela amplidão territorial daquele município, requer essa ação com apoio do estado, com cofinanciamento do estado. É pertinente e é louvável municípios e estados que assumam também essa responsabilidade. E qual o impacto e a diferenciação no trabalho, quando o público atendido é de comunidade tradicional? Há uma exigência muito grande de conhecimento. Portanto, essa perspectiva da gente fazer essas orientações técnicas irão ressaltar esse aspecto. Estamos também com uma consultoria sobre povos quilombolas e povos indígenas. São consultorias distintas. Que o resultado, o produto dessa consultoria, certamente vai trazer para a gente elementos para colaborar com a capacitação das equipes. O impacto é muito grande. Você imaginar que, muitas vezes, a gente quer levar para o trabalho social com a família referências que são do urbano, que são nossas. Isso não tem condição de ser feito. É necessário conhecer. As singularidades e especificidades de povos indígenas são muito grandes. Muitas vezes, um elemento daquela cultura pode nos trazer impacto. Eu tenho autoridade de interferir naquela cultura? São culturas milenares. Ou eu preciso responder? E se, a partir de uma concepção de que há violação de direitos por aquela especificidade cultural, que estratégias eu vou construir para não invadir de respeitar, mas trazer outros elementos para a reflexão daquela cultura? Invasão jamais de respeito, jamais. Mas isso nos provoca a também responder e pensar e refletir que como introduzir elementos naquela cultura diferenciada que amplia a cidadania de todos lá. Marilena, para a gente encerrar, quais são os desafios, então, para essas equipes volantes? Os desafios se vinculam a um planejamento mais amplo do MDS. Nós temos identificado questões que vão além das perspectivas e dos elementos que nos fizeram efetivar uma equipe volante, que era a questão do espaçamento, a questão da amplitude territorial. Nós identificamos que, por exemplo, em metrópoles, com, ao contrário, grande adensamento populacional, e nesses adensamentos, muita pobreza, muitas vulnerabilidades, muita violência, a questão da violência urbana é um elemento das grandes metrópoles, nos estão fazendo refletir da necessidade de pensarmos equipes adicionais também para esses crais. E também as áreas de fronteira. Nós sabemos que as áreas de fronteira trazem elementos ainda desafiadores para a política de proteção pública, porque trazem situações de outra cidadania, de outra formação social, de outro Estado, mas que, pela fronteira, se imiscuem na dinâmica dos nossos territórios nacionais, isso trazem elementos que ainda não devendamos. Então, talvez seja importante também refletir o acréscimo de uma equipe para esses crais de áreas fronteiras. São desafios que os SUAS vão nos colocando a partir do momento que ele se consolida, que ele se fortalece, que ele abrange todo o território nacional, e questões ainda não pensadas vão surgindo. E a gente tem que ter responsabilidade pública de pensá-las e buscar respostas. A primeira pergunta é de Eliane Amaral Santos, de Encruzilhada, Bahia. Ela pergunta quando haverá expansão da equipe volante. Nós tivemos até agora, final de novembro, início de dezembro, com aceite aberto para mais equipes volantes. Estamos, e encerrou agora, alguns municípios fizeram um aceite, e com o encerramento desse processo, nós estamos pensando para refletir e levar para as instâncias de pactuação alguns outros critérios que estão sendo indicados ao longo desse tempo, desde 2011, que a gente vem fazendo expansões rotineiras, e trazendo elementos novos para que a gente avalie e veja a possibilidade de levar para a nova pactuação a ampliação desses critérios. Uma da demanda que se apresenta de forma constante, desde 2012, é a questão do espaço territorial que é critério para o município poder ascensar 700 quilômetros quadrados. Há uma demanda de que isso seja reduzida, então estão sendo realizados estudos para ver a possibilidade disso de acordo com dotações orçamentárias que nos permitam ampliar. A perspectiva de ampliação para a equipe volante está presente em toda a equipe do MDS, porque tem respondido de forma muito qualificada o acesso à oferta de serviço. O Plano Brasil Sem Miséria teve com essa equipe uma possibilidade de colaborar com o enfrentamento das situações de vulnerabilidade econômica de parte da população brasileira, principalmente as localizadas no Norte e no Nordeste. Então, foi uma estratégia, foi um recurso que teve uma avaliação muito positiva. Equipe volante deu certo. Equipe volante é valiosa para os SUAS. Gabriela Sobreira pergunta, em relação a demandas do Poder Judiciário, como a equipe deve atuar? Já que, segundo o MDS, nas suas atribuições, veta a atuação para atender esses órgãos. Na realidade, a relação da política de assistência social com a política efetivada com o sistema de garantia de direitos e o sistema judiciário, tem sido um processo de grandes conversas e de grandes articulações. Existe já um protocolo 36 do Poder Judiciário que diz que nenhum juiz, nenhuma instância de juizado pode impor à equipe da assistência tempo para resposta sobre possibilidade de ações punitivas. A gente sabe de condições que alguns CRAs e alguns CREAs, a sua equipe recebeu, inclusive, ameaça de prisão por não responder uma demanda do judiciário. Isso já aconteceu. Que tipo de situação, Maria Helena? Situação, por exemplo, há uma demanda do Poder Judiciário de fazer identificação de pessoas ou de situações de violação de direitos, identificar essas pessoas. A política de assistência trabalha com a proteção social e não com processos de punição, que se vinculam a direitos, mas não da proteção social vinculada à assistência social. O que não impede um trabalho articulado. E, nesse sentido, a secretária Denise Collin, a secretária da Secretaria Nacional de Assistência Social, tem evidado todos os esforços no sentido de o diálogo, de a conversa. Muitos encontros durante os dois últimos anos foram realizados em conjunto na perspectiva de responder a essa demanda. O judiciário, muitas vezes, com equipes precárias, ele tem que responder a ampliação das suas equipes. Mas tem sido um diálogo construtivo. Essa perspectiva de que os SUAS, e, portanto, a política de assistência social, as proteções básicas e especial, não se responsabilizam pelas questões do judiciário, não impede um trabalho articulado. Muitas vezes, nós conhecemos as famílias, nós estamos nos territórios. Nós podemos, através de relatórios, colaborar com a ação do Poder Judiciário, mas jamais sermos obrigados a responder à demanda daquele segmento de justiça. Então, a atuação deve ser essa. Não responder a essa demanda necessariamente. Responder a essa demanda no que cabe a assistência. Mas nós não podemos... Não ampliar isso. Nós não podemos ser identificadores de denunciantes. Nós estamos na esfera da proteção. Então, o que vocês podem fazer é o relatório do trabalho assistencial, de assistência social que está sendo feito. E o que cabe conter neste relatório com respeito ao sigilo que o próprio trabalho social que as famílias exigem e as próprias formações profissionais exigem. É porque também, senão, não existe essa confiança para o trabalho social junto às famílias, né? Sim. Mas o que eu quero que a gente vai avisar? Nós não somos... O sigilo está garantido no trabalho da assistência social. Está garantido no trabalho da assistência social. Mas um processo de articulação e de diálogo com o sistema de justiça é imprescindível também para os processos de proteção a nós de responsabilidades. Vilma Pereira Lopes de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pergunta Me informe como trabalhar com inclusão produtiva no meio rural considerando a questão da viabilização do profissional e condução para ministrar os cursos profissionalizantes. Olha, a inclusão produtiva não faz parte da esfera da assistência social. O que faz parte da esfera da assistência social é identificar demandas por capacitação, identificar e orientar através de processos informativos. A informação é uma ferramenta muito importante para o acompanhamento familiar e para a relação no território onde estamos ofertando serviço. A inclusão positiva pode ser identificada como o que aquele território tem de potencialidade nesse sentido. e existe o Pronatec que é o Programa Nacional de Capacitação para a População. Nesse sentido as equipes de assistência social e da proteção básica podem ser um articulador. Nós temos na proteção social básica um programa que se chama Acessuas Trabalho. Este programa ele tem a responsabilidade de mobilizar a população os usuários do CRAES os beneficiários de programas de transferência de renda para o acesso a cursos de capacitação ofertados ou pelo Pronatec ou por outras instituições. Mas no caso seria de procurar o MDA o Ministério do Desenvolvimento Agrário também? Também porque ele que aplica no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria as ações de inclusão produtiva no meio rural. Sim, ele tem lá as suas estratégias as suas dinâmicas de oferta. Então essa até tem o Pronatec Campo que é voltado. Tem o Pronatec Campo. Portanto a equipe volante identificando essas demandas traz para o coordenador do CRAES processar essa articulação mais ampla. Porque essa equipe não está afastada da dinâmica do CRAES como a gente tem reforçando que isso é fundamental. Então ela identificando essa demanda ela leva para o CRAES para as suas reuniões de planejamento e aí o coordenador do CRAES vai fazer essa articulação mais ampla. A previsão Ana Maria do Amazonas ela pergunta há previsão para igualar o piso da equipe volante com o piso do PAIF? Há essa demanda essa demanda é real ela vem sendo colocada pelas equipes quando a gente se desloca para alguma capacitação nos municípios nos estados e os gestores têm apresentado isso e está em estudo mas eu não posso aqui afirmar que eu não tenho uma previsão está no debate da discussão orçamentária Eduardo da Bahia pergunta de quanto em quanto tempo a equipe volante deve ir em cada comunidade isso vai descender Eduardo do planejamento conforme a gente vem reforçando aqui o planejamento ele tem como pré-condição o conhecimento mas existe também a distância e as condições de deslocamento portanto na visita que a nossa consultora fez e nos espaços onde a gente encontra membros das equipes de volante é sempre falado em alguns municípios esse planejamento se dá quinzenalmente em outros municípios essa é uma dificuldade maior e aí é mensalmente depende da estruturação da distância agora o que é imprescindível é que seja respeitado o que foi planejado que a população tenha certeza que aquela equipe estará lá conforme planejado para ofertar os serviços eleusa de patos de minas pergunta é possível utilizar os recursos da equipe volante para comprar veículos da equipe volante para comprar veículos não porque na realidade é para o deslocamento mas da equipe para o processo de trabalho que essa equipe vai estar realizando mas existe uma demanda muito grande que também está em estudo que muitas dessas regiões exigem veículos de tração pelas condições são estradas não asfaltadas em tempo chuvoso é muito barro então existe a perspectiva desse estudo também dessa compra desses veículos desses veículos mas não com os recursos da equipe volante Rivânia Andréia Perdigão pergunta o MDS tem planejado para 2015 algum tipo de capacitação para as equipes volantes dos CRAS nos estados olha as capacitações com os estados elas são demandadas também pelos estados e a gente sempre solicita e tivemos recentemente na sexta-feira um encontro quinta e sexta-feira um encontro com representantes de estados aqui para discussão de serviço de convivência discussão sobre lancha com a proteção básica dos estados trouxemos e tivemos encontro muito profícuo com debates bastante interessantes e a gente sempre tem esclarecido o estado pode organizar e nós nos deslocamos mas para fazer isso é necessário que o estado agrupe bastante municípios porque as nossas equipes são reduzidas para deslocar para atendimento a um único município é mais difícil não é impossível mas se o estado organizar esse processo de capacitação com mais municípios é muito possível a nossa colaboração a nossa presença lá e no planejamento de encontros nós temos previsão de encontros pela organização do departamento de gestão dos SUAS encontros de apoio técnico aos estados através desses encontros muitas questões são discutidas mas se essa é uma demanda os estados podem nos apresentar de forma organizada para que a gente veja a viabilidade de responder Alessandra também de Patos de Minas Minas Gerais pergunta qual é a carga horária da equipe volante e o que fazer quando a carga horária do profissional é menor ela também pergunta qual a função do técnico de nível médio da equipe volante a carga horária da equipe volante ela identificada 25% de sua carga horária na sede do CRAS para as ações de planejamento constituindo uma mesma equipe com a equipe do CRAS da inclusão de informações nos sistemas que o SUAS tem para inclusão ou elaboração de relatório se a inclusão nos sistemas é feito lá na gestão e não no CRAS e 75% de sua carga horária efetivamente no atendimento das famílias e a função do técnico né a função do técnico é ofertar os serviços do técnico de nível médio nessa equipe volante é apoiar a equipe de nível superior o assistente social e o psicólogo na oferta dos serviços é fazer o cadastro se for o caso da demanda daquela região né ou encaminhar fazer o cadastro manual para encaminhar para a gestão sistematizar depois e quando a carga horária do profissional é menor do que essa carga exigida que você falou aí o município tem que pensar e fazer a contratação o SUAS tem como pressuposto normatizado 40 horas semanais de trabalho a oferta tem que ser de 5 horas diárias 5 dias na semana o horário que se organiza vai depender do olhar cuidadoso do do gestor do CRAS do coordenador do CRAS para ver de repente a oferta de serviço num sábado de manhã naquele território é fundamental então são 40 horas semanais que pode ser organizada a partir da especificidade das localidades essa pergunta certamente decorre da carga horária dos assistentes sociais que é de 30 horas né foi uma luta que essa categoria profissional teve seus órgãos de classe né o conselho federal de serviço social em conjunto com os conselhos regionais pautaram isso como um processo de luta e essa carga horária de 30 horas foi instituída por lei portanto se o assistente social não está a 40 horas a oferta dos serviços é que tem que ser 40 horas e aí a organização do CRAS para respeitar esta responsabilidade que a gente tem dos serviços ofertados nesse tempo que foi normatizado bom uma última pergunta de Patrícia do estado do Rio de Janeiro ela pergunta se não tiver psicólogos para trabalhar na equipe o que faremos olha obrigatoriamente a equipe volante requer um assistente social e o psicólogo é preferencialmente e muitas vezes a gente ouve de gestores principalmente da região norte eu estive no encontro em Roraima e isso foi bastante falado que eles tem dificuldade de contratação de psicólogos pela redução quantitativa deste profissional em determinadas regiões portanto caso não tenha condição de contratar este profissional da psicologia pode ser outro assistente social ou outro técnico de nível superior previsto na NOB-RH portanto a gente enfatiza a importância de ter um psicólogo na equipe mas muitas vezes as condições concretas não permite essa equipe portal não deve ser reduzida ela deve manter dois assistentes sociais ou um assistente social e um pedagogo outros profissionais incluídos como os profissionais de referência na NOB-RH de 2006 Bom para encerrar Maria Helena suas considerações finais eu gostaria de agradecer e reafirmar a importância que as equipes volantes tem para os suas efetivamente é uma equipe que tem respondido a demandas que estavam ali sem serem visualizadas acessando populações muitas vezes com alto grau de vulnerabilidade que não estavam conseguindo ser atendida pela oferta dos serviços isso é uma relevância muito grande isso qualifica os suas isso consolida os suas eu creio que essa possibilidade de instituir as equipes volantes foi uma conquista fundamental e parabenizar todas as equipes volantes desse Brasil todos nesses municípios todos elas estão presentes pela qualidade dos serviços que tem ofertados são pessoas profissionais valentes que enfrentam muitas dificuldades mas a responsabilidade pública de ofertar os serviços elas estão fazendo com muita qualidade eu quero parabenizá-las muito obrigada Marilena obrigada a todos que nos acompanharam em todo o Brasil o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a parceria com a NBR e promete voltar em breve com mais um encontro nós ficamos por aqui lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas ainda pelo 0800 707 2003 um bom dia para você o o o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri